Saudações Netwebáticas sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e estamos prontos para mais uma atualização da Item Shop, hoje com a NFL Oh não foi a NFL! Oh my god! E toda a gente pensou que era a NFL porque está aqui este modo de jogo que é o tumulto da NFL Estava tudo a pensar que voltavam para aqui as skins da NFL, afinal não Temos aqui então um Fortnite por pacote de lendas congeladas para quem não sabe eu não tenho este pack portanto está aqui disponível Mas não, não Temos aqui então o escorpião marinho é farpado para a ação Aí está portanto Esta é um picadete da poeira Nice Temos também aqui o Arraya Parece-me vantagens É só aquela cena da cabeça basicamente Também temos aqui esta, se tivesse a máscara acho que ficava mais fixe Também é uma mochila porreirinha Se é que se é manda Se é surpresa e escolha o momento certo Portanto 1200 V-Bucks Depois temos o Ancestral Este é um machado muito fixe Lembro-me bastante do machado do Goal of War Portanto é um machado porreirinho Conjunto nórdico exatamente Temos aqui o Magnus Está de volta à loja O Sr. Magnus Ok tem aqui este capuz Esta mochila que é esta capa assim fofinha Dá para fazer conjunto Fica um conjunto fixe com o Royal Bomber Porque ele tem aquela camuflagem com este mesmo pelo digamos assim Na parte do pescoço e então isto fica tipo uma extensão E pronto Depois temos aqui a Astral A Astral é uma skin que eu por acaso já tenho É uma skin de porreirinha Gosto além daquela parte ali do cabelo à frente Tem também aqui a estrela brilhante Siga as estrelas parte do conjunto de estrelas cadentes No jogo desde o capítulo 2 temporada 1 ok Depois temos aqui também a constelação Que é uma skin para armas e veículos muito fixe E basicamente é só isto Depois temos a Nara A Nara está aqui Porque a Nara... É uma gira Atrás daquela máscara claro Mensageira dos espíritos parte do conjunto de familiares da tempestade No jogo desde a temporada 6 E tem esta mochila presa branca Não há muito tempo que ela saiu na store Mas pronto 1500 V-Bucks Temos a Mestra das Tacadas E aqui o pessoal está-se a preparar para o Australia Open Que é já este fim de semana E atenção calma skin guards Para quem participar dos soldos no dia 2 Mas tem que ter o jogo em inglês e no servidor da Oceania Portanto Mestra das Tacadas Dominando oponentes com uma única atacada 800 V-Bucks E está Esta super 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 skin Também temos esta picareta Era lógico que ela podia voltar à loja Portanto temos aqui esta picareta Em busca da atacada Portanto temos uma item shop só de De Desportos Digamos assim Mas pronto Temos aqui também o Estrelas Este é móvel Que tem 2 V-Bucks Aaaaah E temos também aqui O Pão de Kik Que tem um Rhythm fish Tem 2 V-Bucks E temos aqui os gigás Ok, ok Mas tem uns bons movimentos Depois temos a Blitz Agora tem os números atrás e à frente Podemos pôr aqui o número que nós queremos Antes de comprar O logotipo Aí está Do lama Siringe Para ser parte da equipa Tem muita opção, isto é muita opção Tem aqui muita opção Podemos escolher o número e podemos escolher o logotipo da equipa O Jets, portanto 2019 Este, 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 este Mas pronto Temos então a Blitz Temos a esquiva Temos a running back Temos a right receiver E temos a blitz outra vez E depois temos a versão masculina dos mesmos Ok Temos o defensive tackle Cornerback Temos o lineback Temos o linebacker Temos o strong safety Temos o defensive tackle Temos o defensive tackle Que acho que já tinha dito Mas pronto Também dá para meter o número E para meter a equipa Isto é aqui um modo de opções Atenção que a opção que for feita por vocês Essa opção fica com a skin Comprada Este é se calhar o maior lote de skins Que o jogo tem Que em termos de programação É super mais complexo Que todas as outras Ok? E pronto E pronto Depois temos a Tinha que haver o árbitro Não é? Tinha que haver a carreira do apito Apitando tudo Portanto 800 vbugs E a árbitro aqui de serviço Temos também o senhor árbitro Temos esta picadeta First down rate 500 vbugs Muito fixe Temos bolanchão Ok? É muito nice Isto é muito nice Depois temos o extra point Que é um blider Tem com A imagem da bola de baseball Temos o negaro Temos a travareta Portanto Aqui É... A baliza Digamos assim Para o Americano Temos tempo Ai Please Temos a true favorite Portanto aqui Do pack promocional Portanto são as ofertas Especiais Temos o diário Temos o destaque E temos por ofertas Por tempo limitar Pessoal esta loja está recebida De conteúdo Vocês gastem bastante bem Aqui os vbugs E depois elimina-se não terem Na próxima terça-feira Quando sair um novo update Yeah Pessoal Não esqueçam de usar o meu Quoric Netbed na loja Ok? Eu agradeço bastante E... Estando-me a ajudar a mim Estão a ajudar o canal Estando-me a ajudar o canal Eu posso trazer giveaways Para vocês Por isso é que eu tenho ali Aquele valor de vbugs Lembrando que vai haver giveaways Já durante a próxima temporada Atenção Que vocês têm que ser meus amigos Há mais de 3 dias Portanto se estás a ver aqui O meu nickname O meu nickname É aquilo que está ali Ahm... Não te esqueças E... Faz o favor Eu tenho isto aqui É alto É um som alto Faz o favor então De... Adicionar-me como amigo E pode ser que jogos comigo Tinhamos uma vitória royale E essa vitória royale Também vai parar ao canal Eu sou Nerdware Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueçam então De subscrever Partilhar E comentar Aí no canal Portanto aí no vídeo E basicamente é isso Arrasem!